Se você está sofrendo Se a fé está perdendo E só vive a chorar O sorriso acalma Toda a dor da alma Basta o sorriso Se o mundo inteiro Se os seus companheiros Te abandonar Cristo amigo certo Sempre está por perto Não te deixará Se você for viver Cantar e não chorar Uma canção de amor E paz irá soar Se você sorrir Viver Cantar e não chorar Uma canção Se você for viver E paz irá soar Se uma lágrima triste Esse rosto tão bonito Ela inciste em molhar O amor O amor Transforma Se você for viver Quem garante É Cristo Se você for viver Cantar e não chorar Uma canção De amor Te paz irá soar Se você for viver Cantar e não chorar Uma canção De amor E paz irá soar Se você for viver Se você for viver Cantar e não chorar Uma canção De amor E paz irá soar O meu cantar Tem um pouco de alegria Que ao povo Contestia O meu jeito de expressar O meu cantar Tem um pouco de esperança Que talvez como criança Todos venham se tornar No meu cantar Vai a minha emoção Porque vem do coração Eu não posso Eu não posso me calar O meu cantar É livre Como livres são as aves Que voam Como livre é a estrela Que brilha Como livre é o espaço Na existão O meu cantar O meu cantar É livre Como livres são as ondas Na praia Na praia O livre é a brisa Que espalha Que espalha Seu aroma Por maior Por maior que seja a guerra O meu canto O meu cantar O meu cantar É envolvido pela luz Que brilha Que brilha Que brilha Como livre é o espaço Que brilha Como livre é o espaço Que brilha Na praia Que brilha 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 O tipo Eu não posso A ti Que brilha Grande o teu Amém. 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 Sua canção será a paz. Por que temer, se Deus é tão forte, mesmo o amor te obedece ao seu mandar, ao seu mandar. Por que parar, se já está perto, o final do caminho, onde chegará, onde chegará. Por que chorar, se existe tanta coisa até lá, a sua espera. O cance das suas mãos, por que sofrer, se a alegria é sua amiga. O cance das suas mãos, por que sofrer, se a alegria é sua vida. O cance das suas mãos, por que sofrer, se a alegria é sua vida. O cance das suas mãos, por que sofrer, se a alegria é sua vida. Amém. 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 Não, não chores mais, use o teu canto pra viver, sorrir, cantar, não chores mais. Senhor, aqui estou eu de joelho Quero ver minha face no espelho Como o sol a prever Senhor, aqui estou eu de joelhos Sentindo as pistas hermeais De dentro, lagrimeixar Quero sentir sair de mim Todo o meu mal Quero sentir como cai no meu telhado O temporal Quero sentir dentro de mim Só o seu amor Quero sentir como cai no seu orgulho Sou de amor Senhor Quero abrigar-me em suas sombras Quero sentir seu aroma Deus já te aperta o mar Senhor Quero sentir como o vento Quero sentir seu alento A me refrigerar Quero sentir Sair de mim Todo o meu mal Quero sentir Como cai no meu telhado O temporal Quero sentir Dentro de mim Só o seu amor Quero sentir Como cai no seu amor Sobre a flor 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 Jesus 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 Vai voltar Algo Estranho Existe No ar Sinto E percebo Quando olho Nos céus E Jesus Está voltando Pra buscar O povo Céu Quem vai subir Quem vai subir Neste dia Muitorioso Quem vai subir Quem vai subir Aleluia Quem vai subir Neste dia Muitorioso Quem vai subir Quem vai subir Neste dia Muitorioso Deus do Senhor Ruas de ouro Ruas de ouro Vão pisar Lá no céu Tudo é paz Não há preço O preço do pão Mas só vai morar No céu Quem tem Jesus No coração Quem vai subir Quem vai subir Quem vai subir Quem vai subir Neste dia Muitorioso Oh, quem vai subir Oh, quem vai subir Oh, quem vai subir Que vai subir Oh, quem vai subir No céu Que vai subir Irmão, por que te afasta Do meio desse povo santo? As ilusões do mundo Querem roubar os teus encantos Procurem só hoje mesmo Fugir das aparências do mar Pais como um passarinho Perdido do seu filho No temporal O ver da pau passou E o passarinho louco Como foi bom Seu mundo está em solto E quer voltar neste momento O Espírito de Deus Te dará novo aquecimento Se bem as tempestades Procura resistir o mal Pais como um passarinho Perdido do seu filho No temporal No temporal Eu me dava a pau passou E o passarinho louco Como foi bom Eu me dava a pau passou E o passarinho louco Como foi bom Perdido do seu filho E o passarinho louco Pai, não, tudo Qual a hateção Eu vos aliviarei, com mais sobre vós, meu julgo, e aprendeis de mim que sou um manso humilde de coração. Não se preocupe com as coisas que passam lá fora, não se preocupe com o tempo que está a correr. Pois o bom Deus nos afirma, tudo Ele proverá, as Suas santas palavras não hão de passar. Deus proverá o amor para o Deus sustento. Deus proverá o leito para quem precisa. A própria vida, a cultura, Deus proverá. Ainda que o mar se levante, com Suas ondas pra mar, acalma o consolo e o descanso, Deus proverá. Deus proverá o amor para o Teu sustento. Deus proverá a água para o excedente. Deus proverá o amor para quem precisa. A própria vida, a cultura, meu Deus proverá. Ainda que o mar se levantar, ainda que o mar se levante, com Suas ondas pra mar, acalma o consolo e o descanso, Deus proverá. Deus proverá o amor para quem precisa. Minha esperança, nesta vida, curta ou comprida, é chegar lá. Onde meu amor para quem precisa. Tudo é encanto. Perdovo o santo, ó que belo em todo, quero estar lá. O que o mar se levantar, irá ouvir. O suar da trombeta, deste planeta, irei voar. Como um cometa Por entre estrelas Cruzando astros sem igual Ao interno canal E ao ouvir O suor da trompeira Neste planeta Irei voar Como um cometa Por entre estrelas Cruzando astros sem igual Ao interno canal Terra linda Que não via rinda Mas com os olhos da fé Posso contemplar Lindas campinas Águas cristalinas Providência divina Não precisa propina Pra eu desfrutar E ao ouvir O suor da trompeira Neste planeta Irei voar Irei voar Como um cometa Por entre estrelas Cruzando astros sem igual Ao interno canal E ao ouvir E ao ouvir O suor da trompeira Neste planeta Neste planeta Irei voar Irei voar Como um cometa Por entre estrelas Por entre estrelas Cruzando astros sem igual Ao interno canal Cruzando astros sem igual Ao interno canal Ao interno canal Cruzando astros sem igual 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 Cruzando astros sem igual